Ah, recebe a manga! Posso saber o que está acontecendo aqui? Ele que chegou e ficou em cima dos nossos filhos. Eu que sou o pai aqui, sou eu que tenho que cuidar dessa criança. Não chegaram. Misericórdia, que palhaçada é essa? Tira essa máscara, menino. Vou pegar você pra fazer mingau. Vou esperar ele chegar aqui, só um pouquinho. A casa é minha dona, deixa eu ver. Misericórdia, que que é isso? Vou ver o que que está acontecendo aqui. Vamos ver. Jesus, amado, vou cair fora. Credo, eu não quero tirar a mingau, não. Vamos, eu vou espirrar a máscara, calma. Fácil, eu não quero tirar a mingau. 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 Fácil, eu não quero tirar a mingau.